Olá, eu sou a deputada Leandre, sou aqui do Paraná, na Câmara dos Deputados, sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância e hoje tivemos o privilégio de aqui na Assembleia Legislativa, através de uma proposição do subtenente Everton, deputado que a gente convidou também para militar nessa causa, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, formalizar a Frente Parlamentar da Primeira Infância e Estadual, que será com certeza uma instância de debate para a construção de políticas públicas transformadoras, porque se a gente quer mudar a história que nos encontramos no país, precisamos mudar o começo da história. E foi muito rica essa audiência pública proposta pelo deputado subtenente Everton, porque pudemos, além de eu estar presente e ele, que somos parlamentares, pudemos trazer também a secretária nacional, a doutora Eli, que é uma especialista em desenvolvimento infantil, tivemos aqui junto também o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Secretaria de Estado, da Justiça, da Família e do Emprego. É um início de um caminhar, de uma política que já tem muita coisa feita, né? O Paraná tem o Pacto pela Infância Segura, né? Que é uma grande iniciativa intersetorial e interinstitucional, que são os eixos também que norteiam uma frente parlamentar. Legenda Adriana Zanotto